Fala aí, Daniel! Aí vão elas! Um, dois, três e já! Um, dois, três e já! Pera, gente, calma! Encerrou, atrás, acabou! Demônio, vai! Vai! Aí, foi, 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 foi! Valendo, valendo! Cala a boca, deixa eu falar! E para Iakio, que pessoas vocês atrasarem? Ah, as drogas, né? Foi tudo minha culpa, me desculpa! Me desculpa também! O que vocês duas estavam fazendo sozinhas? Sexo! É privado! Privado? Vocês não estavam fazendo nada que não se pode falar, estavam, tipo, sexo! Sexo! Suruba! Bem, isso importa! Nós todos estamos aqui agora! Tá certo! Quem falou isso? Tá um dia muito bonito lá fora, tudo lindo, o céu limpo! Você pode ver o Pico das Montanhas... Essa voz... Quem é, moça? Ihhh... É mais histórico! Não, deixa pra lá! Eu apareço num... Num... Explosão de flores de pétalas de flores... Boa entrada, eu diria! É mais histórico! Mestre Hanzo! Mestre Hanzo! É asco, né? É asco, né? Bé, bé, aê! Eu olho para cada uma delas... Eu olho para cada uma delas... Não só estudantes de Shino... Da... da Escola Hanzo aqui, mas os renegados de Rebijo! Ecstasy! Os peitos dela... Oi! São bem milagrosos! Oi! E tem vários deles ao meu redor! Só queria que eu queria... Não estivesse aqui! Eu também tenho peitos! Mas não é só a razão que eu parei... Eu também tenho peitos, tá bom? Eu tenho que dizer... O resto da história que eu comecei no restaurante... Você garota se lembra da história que eu contei no outro dia? Sobre seu amigo, certo? Eu não lembro! Todo mundo olha pra mim! Eu disse que eles deveriam descobrir em breve o que eu estava falando... Agora essa é a hora! Aquele amigo meu, o nome dele é Kurokage! Os olhos de Kiria abrem bastante... Quando ele escuta este nome... Não estou surpreso que ele sabe disso, mas... Sendo um professor e tal... Olha aí, velho! Aqueles cinco estudantes de Gessen! Eles são os discípulos amados do Kurokage! O quê? Naani? Todas parecem chocadas! Naani? A vida é uma longa e estranha história se você... Continuar por ela! Quer saber o que é longo e estranho também? Encontrar um bom amigo! Perder seu amigo! Encontrar de novo de um jeito diferente! Quer dizer, já não é muito longo, mas na minha idade já dificulta as coisas! Tem que tomar pulo azul! É por isso que eu tenho que dizer pra Asuka e as outras sobre isso! Mas ele é estranho, tem mais verruga nele! Mano, onde é que eu assisti meu filho e ele ver isso? O que você vai achar? É... Sobre Kurokage, o homem que era puro demais! Você acha que vai assistir o YouTube até lá, meu? E aí... Olha só! Aí você vai... Você fica falando que vai ser maior ridículo com seu filho e aí ele vai ver seu vídeo no YouTube assim! Ai papai! Ai papai! Ai papai! Eu era um cara de equipe, mas Kurokage era o melhor quando eu lutava sozinho! Eu luto melhor sozinho! Desse jeito eu nunca vou morrer por erro de alguém e ninguém vai morrer por erro meu! É verdade mesmo! Kurokage tava sempre falando desse jeito! Parecia meio frio, mas... Era o jeito dele ser! Nessa época, os conflitos entre Shinobis do bem e Shinobis do mal eram mais intensos do que eles eram hoje! Todos os dias, Shinobis em ambos os lados morriam! E o Kurokage... É... O rosto dele ficava... Rígido! Cada vez que ele escutava sobre uma nova casualidade! Quer saber também que ia ficar rígido? E eu sabia o porquê! Quando ele era jovem, Shinobis do mal mataram seus pais! Eu preciso de uma ajudinha também pra ele ficar rindo! Eu virei um Shinobi por uma razão! Pra eliminar um Shinobis do mal! Eu virei Shinobi pra ver os peitos da mulher! Desde que ele... Como ele disse, Shinobis do mal são inimigos do Shinobis do bem! Derrotar nossos inimigos é simples e fácil! É um ótimo motivo! Fala aí! Ninguém pode discutir com isso! Mas tinha algo do jeito que ele disse, algo meio perigoso! Depois do dia da graduação, Kurokage e eu... Fomos bem-vindos à Sociedade dos Shinobis do bem! Eles nos enviaram em missões de espião e nós impressionamos eles o tempo todo! Mas parece que nossa estreia brilhante não foi boa o suficiente pro Kurokage! Ele aceitava qualquer missão de eliminar o Shinobis do mal! Então... Missões de reconhecimento não eram o estilo dele! Eu disse pra ele que lutar contra Shinobis do mal não é a única coisa que Shinobis do bem fazia! Mas toda a frustração dele continuava fervendo dentro dele! Finalmente, Kurokage começou a atacar Shinobis do mal quando ele encontrava-me! Mesmo se era parte ou não da missão! Eu não acho que ele nunca... Que ele esperou ser punido por isso! Tenho certeza que ele... Achava que inimigos eram inimigos! Matem eles agora, matem eles depois! Não faria diferença! As pessoas ficariam felizes com ele e não devosas! Mas ele estava errado! Ele era jovem demais pra pensar sobre o que ele estava fazendo! Kurokage não sabia que alguns... Que o mundo é... Que alguns dos grandes... É... Caras do mundo do Shinobi Eram ambos Shinobis do bem e Shinobis do mal ao mesmo tempo! Nani? As coisas não eram bem divididas entre bem e mal! Mesmo quando... Nós chamamos... Nós... Nós... Nós assim mesmo! Kurokage atacou um dos Maiorais sem saber! E desse jeito ele foi banido da sociedade Shinobi! Ah... Quando ele saiu ele disse pra mim... Eu odeio o mal! Todo o mal! Tudo que faz é machucar as pessoas! Ele não tem direito de existir! Então eu vou criar um mundo sem ele! Eu não gostava do jeito que ele falava! Kurokage! Ouça você mesmo! O mundo sem mal! Onde só o bem pode existir! Isso é realmente possível! Eu aposto que não! Mas mesmo se for... Não deve ser uma ideia certa! Eu vou pegar essa... Eu aceito essa posse! Você vai ver! Um dia nós estamos... Estaremos todos vivendo na minha utopia! Bem! A maior parte de nós estará! Essa foi a última conversa que eu tive com ele! Depois disso Kurokage começou a caçar Shinobis do mal sozinho! É claro! Que isso era imperdoável! Ambos Shinobis do bem e do mal começaram a ir atrás dele! Eventualmente pessoas pararam de falar sobre ele! E a guerra contra Shinobis do mal acabou! Tinha rumor que o quartel general deles tinha finalmente um dado Shinobis superiores atrás dele! Todo mundo achou que ele tinha sido secretamente assassinado! Mas 5 anos atrás... Eu... Cheguei e vi uma informação! Um certo cara estava cuidando... Tomando conta de crianças que tinham perdido os pais em batalhas contra Shinobis do mal! E eu ouvi dizer que esse homem era Kurokage! O quartel general tomou a ação imediatamente! Eles acreditavam que ele estava treinando as crianças para vingar os pais e começar a guerra com os Shinobis do mal tudo de novo! Eles enviaram dois Shinobis para assassinaram! Mas os Shinobis falharam a missão! O que esses dois Shinobis disseram no... 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 Negócio de... Relatório é foi... No... No... Pre около 100% No... Um... Gente... Os Shinobis... No... Um... Seu HD! Eu não caseso pro partido Saltão! Of course! Então quando a Yumi disse que ela queria mostrar pra ele como o poder pode unir todo, ela estava falando sobre... Asuka estava quieta, mas ela de repente começou a falar. Ela disse do Kurokage, não disse? Eu concordo. Em resumo, todos de Gessen lutam por Kurokage. E isso é o que está acontecendo? Eles só estão tentando agradecê-lo por cuidar dele ou algo assim? Kurokage e Rivari parecem meio encucados. Calma, velho. Para saber disso, faz alguma de vocês se sentir mal sobre tendo que lutar com elas? Acho que as outras balançam a cabeça. Eu posso ver um pouquinho de situação nos rostos dela. Elas podem saber a situação dos estudantes de Gessen, mas isso não diminuiu os espíritos dela. Obrigado, chichão. Obrigado, vovô. Agora nós entendemos porque nós temos que parar eles. A voz dela é sempre tão clara quando ela sabe o que fazer. Eu concordo com ela com orgulho. Então valeu a pena contar minha história. Eu não tenho nada mais para contar para elas, mas só tenho um pedido. Eu viro minhas costas para ele e murmurro. Bem quieto para alguém ouvir. Nem da senha da TV acaba. Quero ver os canal pornô. Por favor, não faça o Kurokage. Não faça meus melhores amigos. Fica triste. BFF. Que triste, viu? Depois fala que não tem história. Joga aí. Até demais, eu tô plantando. É verdade. Eu vou dar o mesmo melhor. É claro. Pode crer, meu. Entendi. Eu vou me esforçar o máximo. Homura, Yami, Hikagi, Mirai, Haruka. Obrigada de novo por toda a sua ajuda. Não se preocupe não, meu. Foi uma boa prática para nós da... Para... Para a nossa Batalha Hiashinobi. Com a Rebijo. Homura, eu tenho uma coisa a mais para te pedir. É sobre sua mestre Suzune. Alguma coisa errada com o mestre Suzune? Bem, eu posso... Eu não posso chamar ela desse jeito, mas... Agora eu acho que ela só é a Rin para mim. A Rin? Rin? Sim. Quando nós começamos a ser renegadas, esse é o nome que ela nos contou para usar. Então, o que que tem ela? Ha, 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 ha. Entendi. Isso não faz sentido. O que que... O que que eu perdi? Entendi. Eu... Oh! Só queria dizer que você tem uma grande mestre. É só isso. Sim, obrigado. Eu não posso negar isso. Agora... A hora chegou. Cada uma de vocês... Prossiga para a sua própria Batalha. Tá certo! Simbora! 19 minutos só de fala Será que alguém... Oh meu Deus! Ah, hey Yagi! Você é toda corajosa por se mostrar aqui e tal, assim e tudo mais Você totalmente não vai vencer Você desafiou o salvadia Vencer ou perder? Eu estou aqui para lutar Sim, isso é estranho Tipo, qual é meu? Para proteger o que é precioso para mim Ela tá mal séria, a outra tá tipo assim Ah, eu tô aqui na feira É ok Tipo, hum Eu não ligo o porquê que nós estamos lutando e todo esse lixo aí Quero fazer minha unha Então por que lutar? Se você não liga Uou, uou Nós podemos não ficar todas sérias agora? Tipo, isso não é... Isso não sou eu Você está lutando por alguém Você está lutando por alguém, está? Como se eu tivesse Você acha que eu sou esse tipo de pessoa, salvadia? Tudo que eu quero é o seu tapa-olho bonitinho Você é uma mentirosa Pessoas não arriscam suas vidas por acessórios de moda Ah Talvez você não Tipo, hum Quando eu vou comprar um item novo de uma roupa de uma marca nova Minha amiga Mizuhu Vai definitivamente colocar a vida dela na linha Eu não tô falando sobre sua amiga Tô falando sobre você Para o que você luta? What am I fighting for? Uau Você é tipo... Não sei o que que é isso, alguma coisa Tipo, quem é você? E o que você fez com a verdadeira Yagi? E... Eu não posso me ser... Eu posso não ser minha antiga eu Mas essa sou eu Enquanto... Não é o jeito que você luta por alguma... Alguém... Perto de você É... Tá, tudo bem Olha... Vamos só acabar com isso logo, vai? Quer dizer... Você sabe... A gente já tá o episódio inteiro falando aqui Que tal a gente lutar, pô? Eu digo... Você sabe... Tipo... É... Bem agora assim... Tipo, agora assim... Então vamos ter que te matar agora, tá bom? Tenta! Ok, vamo lá! Aeee! Aleluia! Tem luta! Olha lá... 18 minutos de conversa Tirando a primeira minuta que foi o meu rolando Pariemma entrando... Que decepção... Começa! Ai meu Deus... Mata elas com esse chapéuzinho aí de... Cuidado... Espero que o que você goste é de dar as gordão Aiiii... Obaaa! Você já trouxe um bom joguinho Ah, vai ser na apelação... Agora vai ser uma apelação... Uia! Urgh! Olha a minha bonita dela! Level up! Eu pensei que você falou... Eu pensei que você ia falar o negócio do Payblade Eu vou ver... BAYBLADE! Mãe sabe o que era muito legal meu? Era o MEDAMODES O MEDAMODES era o MEDAMODES O MEDAMODES era o MEDAMODES Eu prefiro o MEDAMODES Eu tinha um jogo de... Eu acho que de GAMEBAI era o MEDAMODES A MEDAMODES era o MEDAMODES É o jogo... Eu colo mesmo A MEDAMODES E na de que? O MEDAMODES O MEDAMODES Eu acho que os caras já pegando pra isso, como eu vou ficar com ela. Tá bom legal isso aqui. B. Bleach! As pessoas voando ali. As pessoas voando ali. Essa menina tá do jeito que o Daniel gosta. É um demônio. Um demônio com um chapato de criança. Daniel vai preso, Daniel vai preso. Daniel vai, tenho certeza. Vamos fazer a campanha de Daniel é preso. Tudo bem Daniel, você não vai pra prisão comum, você já é formado. Você não vai com os pelegos lá. Você não vai virar escravo sexual deles não. Não se preocupe a culpa dele. Você vai virar escravo sexual dos advogados que tá lá, pô. Vamos lá pra coitir os políticos. Vai virar escravo sexual do Lula. Opa! Aí sim. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Abaixa a calça aí. Deixa eu te mostrar lá os tempos. Aqui me falta um dedo, mas eu tenho outro aqui lá. Eu botei ela lá embaixo, pra completar o trabalho aí. Cara! Deixa eu te mostrar os tentáculos. Vou banhe nesse episódio. Deixa eu te mostrar os tentáculos e minha tinta de lula aqui. Ah, fala em Lula, mostra a Lula aí. Lula. Ah tá. Até a Lula aí. Verdade. Tô ligado, você quer ver os tentáculos do Lula. Quer ver a tinta do Lula também? Não. Tô ligado, Daniel, que você gosta. Você gosta dos caras maduros, né? Eita! 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 Tá uma menina corvo aí. Mata ela. Mata é que ela tá no desenho errado. É. Já que tá no boco da pica. Cadê mim? Tá nem eu pra pensar em mim. Eu também. Tá atrás. Eu já não fiz. Aí. Boca no pico. Não tinha no inglês. Eu vi em português. Português de português. Português de português. Português de português. É em português de Portugal. Mentira. Em português de brasileiro, né, memo? Português de funk, memo. Tem que pegar o joguinho lá e... Andar ali em direção à câmera atacando, tipo, cegamente. Sim. É legal, ó. De nada, gente. De nada. Bora aí, Daniel. Leva outro. Ó, os bichos aqui tá demorando, filho. Não é só... Não tô me lembrou. Os carinhas aqui, tá. Ó. Morreu, menino. Vai. Ela não morreu. Ela não morreu, Junior. Ó, menino. Presta atenção no jogo, menino. Eita. Vai, menino. Vai, menino. Vai, menino. Vai, menino. A tartaruga, vamos. A tartaruga... Só porque o episódio já tá longo. O que é isso, menino? Será que só pode tartaruga? Não. Na China não é vendendo. Na China vende isso tudo. Tu mora lá? O que não vende na China? Você tá andando na fera, tem o cara vendendo pastel e do lado tem o outro cara vendendo filhos. Assim, é bem ensinado. Eu tô vendendo aqui meu filho. O Daniel compra o filho dos outros. Pra fazer o que? Não sei. O Daniel vai ser preso. O Daniel vai ficar com o lado. Vai ver o dedinho dele. Pior que é capaz do dele ser preso e o Lula sair. Aí ele fica com tudo. Ele fica só sonhando com o Sergio Moura. Só com os nudes dele. Só com os nudes do Dória. Nossa, não. Não. Socorro. Eu tô ligado, Daniel. Eu tô ligado que vocês ficam vendo aí os vídeos do Dória. Fui eu que vi. Um de nós três viu e não fui eu. E eu nem sabia. Não fui eu. Ah, não. Eu nem sabia que ia ser vídeo. Eu também não sabia não. O Daniel. Ah, tá. Não fui eu. Ah, tá. O Daniel que me passou. Eu te falei, Doug. Eu cheguei e nem sabia no dia do que era esse vídeo. Fiquei, que vídeo que vocês estavam falando, pô. Ai, que mal. Tá ligado que vocês ficam vendo esses vídeos aí. Nossa, tão íntimo. Esses vídeos íntimos aí das pessoas famosas. Fica vendo a Gretchen também aí. Fica vendo a Gretchen também aí. Nossa. Mano, ela já subiu de nível umas 20 vezes. Ele não tira nada, Doug. Essa tartaruga só serve pra te atrasar, né? Sim. Porque, pô, nem ataca você. Só fica aí. Não. Só é pra isso. Ela nasceu e fechou o saco. As tartarugas. Olha, olha, olha. Não faz nada. Só faz isso. Só faz isso. Só faz isso. Mata ela. Essas são as... Vem parar de atacar, menina. Essas são as que mais merecem morrer. Mata, mata, mata. Mata. Mata, mata, mata. Mata, mata. Mata. Mata, mata. Mata, mata. Ai, será que eu não tinha que ter tirado esse coda? Meu Deus. Meu Deus, é muita menina que tem pra bater Oi? Oi, também? Ela foi esperta, não foi? Ela não caiu, eu mostro o quê? Poxa, Jesus Eita, eita Elas tão cunhando Olha as tartarugas malditas Bate elas na boca Ficar explorando os botão de ataque Elas não venem Tá envenenadinho, Jogito Tá envenenadinho Envenenadinho de amor Sabe como cura veneno? Só você chupar onde te picar Sabe onde tá a picadura? Chupa aqui Que cura Tô falando de veneno, não sei o que você tá pensando aí A você pessoalmente Tô falando de veneno Procura na internet aí Não pode esquecer a picadura não É Apesar de que não funciona na vida real essa vez esse método Qual mesmo? Quer que eu explique de novo, Jogito? Não, de... Você quer que eu explique de novo De chupar onde a pessoa foi mordida? Não Não, ela chupar a picadura É esse método Funciona não, funciona pra outras coisas Mas pra isso não funciona não Você vai extrair outras coisas Você vai extrair outras coisas Sabe o que? Quer saber que você vai extrair disso? Tinta de lula Ouviu Daniel? Já aproveita pra quando você for preso Você vai extrair tinta de lula E aí E aí Tá acabando aí E aí O Joginho O Danilinho O Danilinho no coração Tem que subir toda a escola Nossa Só o caminho pra subir a escola Pelo menos a escola tá ali em cima Eu acho que esse é o ultimo wave Parece que é magia Ombaaaa Com o gordão Que isso Gordofobia, menino Ah, com as gordões Eu não vou usar os especial Com os ossos largos Você tem que falar Acha engraçado se você Se machucasse Ai 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 Tudo morto. Tudo morto. Mas não gasta tudo. Precisava ter gastado a forte. Devia ter sido próximo. Não, tá bom. Vai ter as caixas ali e deve ter coisa. Ou não. Kabum! Por que ela usou um ataque de lula? Não sei. Porque... Você é do primeiro Serangkabu. Ela tem vencível em Joguinho. Que todas elas tem um bichinho. É. Não. Ah tá. Está atrás de você? Não lembro se é Katsuraabu que tem. Mas a Asuka tem o sapo, ela tem a lula... Ela tem o sapo. Tem. É o terceiro especial dela. Ah, é verdade. É o sapo. É o Politoad. Uff. Apagou aqui. Graças a Jesus. Hora de morrer. Hora de morrer. Você pode usar o especial com B. É verdade. Porque você já aprendeu as coisas agora. Todas você pode usar o especial com B agora. Eita. Que magia foi essa? A gente não tinha Setakei não. A gente não tinha Setakei não. Tinha assim. Eu queria ver se eu conseguia matar ela. Antes só com esse especial ainda. Opa. Tia. Ela tá levando os compras aí. Ainda bem que você não tá assistindo nada de você. Eita. Eita. Olha o nível 50 aí. Eita. 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 Não tá com a sua especial ainda. Será que você dá pra usar com a roupa normal? Sei lá. Tem que ser com a roupa que transformou. Irrível. Então... Tem não, meu. Fica aí. Chupa no dedo. Não é pó. Pica doido. Tá. Mas eu disse. Vai aqui. Não dá não. E costuma ficar vermelho. É. Vem Lula. Vem Lula. Vem Lula. Tá aqui companheira. Tá aqui companheira. Eu trouxe a cachaça aqui ó. Deixa ela bêbada que já é. Eita. Até Dioguinho. Você saiu errado. Que isso Dioguinho. Isso dá mais caneta do que eu. Isso aí dá caneta. Ah não. Até não. Eu acho que eu saio meio... Ah não sei. Não tem coisa mais. Meio. Nem inventa coisa. Meio errado isso aí. Meio errado. Eu tô... Eu tô... Cercado de pessoa errada. Eu sou mais santo daqui. Mas era pra vencer hoje. Tô falando... Eu sou o mais santo daqui. Eu sou o mais santo daqui. Kiá. 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 Imagina se você tivesse perdido. Tem que voltar tudo. Ai menina. Eita. Esse episódio vai ser duplo. Eu nunca vi isso. Falou mano. Asuka. Essa não é o que? Droga. Droga. Chega. Você perdeu. Se você continuar você vai morrer. Quem diz que não é você que decide. Eu tenho que... Eu escolho quando eu perco. Você não acha que o Kurokage ficaria triste de perder você? Não falem como se você soubesse de tudo. Eu tenho que fazer o mundo dele perfeito. Mesmo se significar ir contra as suas crenças. Como eu disse. Não... 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 Não fale como se você soubesse de tudo. Eu posso não saber de tudo. Saber de tudo. Mas mesmo se... Ele... Ainda quiser... O... Esse mundo. Ele não ia querer que você morresse por ele. Ah... Eu acho que eu já sei. Quando a... De cabelo rosa... Apareceu vermelho pra ela. Eu não consegui usar. Mas era quando ela estava com pouquíssimo sangue. Será? Acho que é. Se ele fosse uma pessoa tão fria assim... Eu não acho que ele... Que você... Ia ligar pra ele tanto assim. Mas... Estou errada. Mestre Kurokagi. Três peixões. Ua! 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 Meu nome é Wario! Me desculpa, Mestre Kurokagi. Eu não pude... É... Ficar nas suas expectativas. Eu espero que a Ribari e as outras estejam tudo bem. É o pensamento. No próximo episódio... X6. Quase esse episódio gigantesco. Pede! Daí! Daí! No próximo episódio... Vamos continuar com as nossas... Muitas. Olha o que subiu. Tá bom, gente? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!